Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vídeo de hoje eu quero testar um novo formato aqui, eu espero muito que você goste, porque eu não tenho mais saco pra comentar gameplay, mas talvez eu tenha aqui, dependendo do feedback desse vídeo, se vocês quiserem que eu traga a partida inteira. Por quê? Todo dia eu tô jogando em média aí 5 partidas, tentando pegar pelo menos mestre, eu já tô diamante 1, sem muito compromisso, eu não quero tentar subir mais do que isso, porque o LOL antigamente não me estressava, hoje me estressa, porque... Não sei, eu não tenho mais a vontade de subir de LOL como eu tinha, mas eu sei que tem muita gente ainda que tem vontade, então o objetivo desses vídeos é tentar te ajudar. Eu queria agradecer a todo mundo que sempre comenta aqui, eu lembro que eu fiquei muito tempo sem postar, e quando eu postava um vídeo ou outro, tinha gente comentando, tinha gente feliz que eu voltei, então muito obrigado a todo mundo que gosta do canal, que gosta do meu conteúdo, vocês são muito importantes pra isso tudo aqui, demorou? O que acontece? Eu não tô tendo um saco que eu já falei pra vocês, eu tentei gravar algumas, eu tô parecendo um tanso, não tá fluindo, tá ligado? Eu não consigo meio que focar, eu sinto que quando eu só tô jogando ali de boa, eu consigo fazer mais coisa, então basicamente é isso. E pro vídeo de hoje, cara, toda partida que eu jogar, eu vou trazer algum aprendizado, cara, vocês vão conseguir tirar alguma coisa de que preste. Essa partida específica, eu queria mostrar quais são as partidas que você deve continuar jogando, e quais são os indícios, né? Essa daqui vai ser uma partida que eu fui totalmente estompado, é uma matchup, skill matchup, né? Vai depender quem joga melhor, vocês vão ver que, na verdade, ainda o Kong, se ele jogar um pouquinho melhor, fica um pouquinho mais fácil pra ele, mas, enfim, foi uma partida que eu fui estompado, mas que tinha alguns indícios, que eu vou falar pra vocês ao longo desse vídeo aqui, que me fizeram continuar jogando, que eu sabia que ia dar pra ganhar. Então fica até o final do vídeo, que você vai ver como você vai fazer isso, pra você também conseguir ganhar mais partidas até quando você tá sendo estompado. Então vamos lá, né? Começando do começo, a gente sabe que Kled é extremamente chato o level 1, e era bem provável que ele ia fazer essa playzinha de ficar ali na bustzinha me esperando. E vocês vão ver logo depois também, que eu fiz um corte ali, onde a troca, ela tem de ir pro Kong até mesmo quando você perdeu, que ele acertou a correntinha. Mas, como eu fiquei muito meado, eu já tinha ali o dinheirozinho certinho pra fechar aquele itemzinho de 700 de gold, eu preferi dar TP de volta e comprar essa troca. Foi aqui, ó, que vocês veem que o Kizinho do Kong, junto com o Conquistador, se você ficar prestando atenção, você consegue trocar muito bem. Só que esse cara tinha barreira Ignite. Isso aqui é pra cair o cu da bunda, né, velho? É, e foi a primeira vez que eu fui solado. Logo a segunda, cara, eu meio que já tava level 6, eu sabia que ele ia me daivar, porque ele tinha a possibilidade, eu tava esperando a cordinha pra dar o W, mas eu embolei tudo ali, também Ignite, a segunda morte. Só que, é, um indício, tá? Você tem que olhar muito, cara, o que que tá acontecendo no resto da partida, antes de você desistir. Igual esse double kill do Master M, deu vida, cara. Logo depois, o Kled vai pegar a terceira aqui em cima de mim, mas dessa vez, cara, eu tava tentando defender, e vocês viram que eu tô jogando igual um tanso ali, velho? Eu tava batendo no minion, eu ainda consegui dar um bom flash, tentei sair pra fora, tentei matar esse cara, mas esse cara não morre de jeito nenhum. E, claro, a Kirish também tava aqui. E quando você tá 0 barra 3? Você deve dar FF? Será que já era? E, cara, o Kled do outro lado, ele mandou um top gap. E eu concordo, porque 0 barra 3 ali, foi pegado, foi pegado. E agora ali, ó, a gente vai tentar pegar o boss, né, que é o Kled. E o que que acontece, galera? Você tem que prestar muita atenção, velho, quem que você tem no seu time. A gente tinha a Mastery, a gente tinha a Leona, tinha eu pra levantar os caras, e tinha o Mastery começando a ficar forte. Então, dava pra gente ganhar essa partida. E o Mastery pegando essa, ajudando a pegar essa kill aqui, me ajudou muito a voltar pro jogo. E, cara, foca muito em farmar quando você tá atrás do jogo. E, claro, né, não adianta também você só ficar farmando e não prestar atenção. Você tem que ficar farmando, tentar estar presente nas lutas importantes, porque você acaba pegando a kill, igual, por exemplo, você vê que o Mastery acabou de pegar mais um neutralizado. Ou seja, o cara tá acabando de ficar extremamente forte. Então, eu só preciso fazer meu papel de ficar minimamente forte ali, fazer um corta-cura, tentar matar o Kled junto com ele, que aí vai dar bom. Eu continuo farmando, você vai farmando o máximo possível. O Kled, ele tá dando roaming demais. Isso é um erro e acerto ao mesmo tempo. Por quê? Se você dá roaming, você tem mais espaço no mar pra fazer alguma coisa. só que, se você fica muito tempo fora da sua rota, você acaba ficando muito tempo sem farmar, enquanto o outro laner tá farmando. Vocês vão ver que vai chegar o momento que eu vou estar bem pertinho em questão de XP. Olha lá, você tá vendo ele no mapa ali de novo, passeando, enquanto eu tô fazendo aqui os golems, vou voltar pro top, posso fazer top. Eu também tô de olho ali, porque eu tenho TP, eu posso dar TP ali, chegar, dar um flanco, ajudar o Mastery a pegar algumas kills. Então, você sempre tem que estar prestando atenção e não vai ser um pão, ó. Igual eu comecei e queria ir pra cima pra olhar o top, mas o dragão tá vivo e aqui a gente pode pegar a marca logo mais. Então, eu aproveito, ó, pra já startar em cima dela. Eu não sei se ela tem ult, então eu até vou tentar dar um flash pra cima dela pra já finalizar ela sem ela lutar. Dá certo. E aqui foi onde que basicamente eu vi que esse Mastery tava muito empenhado em ganhar a partida. E cara, se fosse aqueles Mastery Trolls que só queria jogar a partida e quitado, a gente teria perdido, mas esse tava jogando direitinho. Aí, eu já tava felizão. Falei, caramba, agora aqui eu já vou matar todo mundo aqui, só que foi essa merda aí, né? Aqui ele tava subindo já, ela já me marcou, o Kled tava ali, ele tinha ult, eu não tinha mais nada pra fugir, eu simplesmente aceitei. E de novo aí, morri mais uma vez igual um tanso, cara. E cara, eu não tava trollando essa partida não, eu tava jogando o mais certo que eu poderia. Só que nesse errozinho aí, ó, meio merda que eu fiz, eu acabei me matando. Olha ali embaixo o que que vai acontecer. Eu vou matar o Mastery nesse processo. Não sei se eu mataria ele, poderia ter saído, mas eu considero isso aí culpa minha, ter matado o Mastery logo depois de matar a Leona. Sorte que não tinha Baron pros caras fazerem. Então, os caras tinham que ter roubado alguma coisinha ali no bot, o Victor conseguiu segurar o Echo de boa, então tá suave. Ó, você vê que sempre vai aparecer alguma oportunidade ou outra de você pegar alguma killzinha ali e voltar pro jogo. Nesse caso aí, foi a Kaisa que quis me dar um double buff e uma kill de graça. Logo depois, a gente vai enfrentar o boss parte 2, cara. É Leona, é Mastery, sou eu pra pegar o Karakayumi. Aí eu ainda não tinha corta cura, talvez tenha sido um erro meu. Eu não sei se eu voltei agora da base, mas eu tô ali com 800 de gold, se eu não me engano, e eu poderia ter fechado. Seria mais fácil ter matado esses dois caras aí. Mas, deu bom de qualquer forma. Cara, saindo da base agora, você vê que eu já tô bem forte, eu tenho o Cutelo, eu tenho o Cutelo não, eu tenho o Rupitor, eu tô quase fechando ali o meu Cutelo. Tenho o corta cura já, o Mastery já começa aí lutando muito bem, tá full HP ainda, o Kled veio pra pegar o Vitor, o Vitor tá mais fraco do que eu ainda, meio sem noção. Você tem que ser, véi, você tem que ter muita noção quando você quiser carregar as partidas, porque você tem que ter um foco absoluto, quem tá muito forte lá, Mastery, então se não for no Mastery, não vai, pô, senão vai dar merda. Aqui o Mastery, ele simplesmente só foi, eu tentei chegar o mais próximo mais rápido possível pra poder dar um curve, mas ele nem precisava. E isso daqui, a gente deu um Ace e abriu uma puta oportunidade pra gente começar a fazer o Barão. Então, cara, se você olhar, a gente tem Leona que para os caras lindamente, a gente tem Vitor que controla muito bem o mapa, né, ele tem o W, ele tem os Ezinhos pra ficar limpando o Wave, é muito bom, a gente tem o Mastery que escala muito bem também, tem eu, que não tá fazendo nada, mas pegando uma kill ali e outra kill, eu acabo ficando um pouquinho o Tank, que eu consigo ganhar muito tempo levantando os caras, eu consigo ganhar muito tempo pro Mastery simplesmente limpar todo mundo. Então, se você olhar seu time, você vai ver que tem partida que dá pra você carregar. Tá, aqui, a Kindred, eu não sei o que ela arrumou, simplesmente o... o perdido entretenimento, veio o Echo ali pra tentar roubar, eu amo esse Qzinho do Kong, quando ele persegue os caras. E aí, eu peguei duas kills, já tô 5x5, a vergonha já foi toda embora, a gente continua ali pra cima, o Mastery, ele deu um face check meio louco ali, mas é que eu fiquei meio perdido, eu não sabia se eu focava a Kaiça, se eu matava ali o Kled, mas acabou que eu fiquei mais perdido ainda, mas eu falei, vou, vou ir, porque o Mastery tá ultado ainda, eu tanco pra ele, ele mata, mas o cara ficou farmando, mas enfim, eu tava muito forte também, já dei um Qzão ali, e consegui pegar a kill. Eu já tenho 1500 ali de gold, já tenho praticamente o cutelo fechado, mais um pedacinho de item, e aqui meio que o jogo já tá meio que encaminhado pra gente. É bizarro, né, porque a gente tava parecendo que ia perder a guria mesmo, mas agora a gente já deu uma caminhada boa. E quem diria, né, o Victor ali tava chorando ali que queria dar FF, né, já era, e tem muito disso nesse elo, acho que todos os elos tem, às vezes até quando a gente fica muito cagado e não tem potencial de carregar, às vezes a gente tá gago, né, o menino. Então às vezes até a gente digita também que bora da FF aí, porque, cara, tem jogo que você tá, seu time é early game e tá tudo cagado e não dá certo. Então aí, de tanto farmar, eu consegui fechar meu Black Lever, eu consegui nivelar, né, o mesmo nível do Kled, aqui, eu tô de olho ali o que que tá acontecendo, aproveito pra dar um TP, sempre farmando, essa ult da Kinter te salvou muito, ganhou muito tempo, o Mastery ficou enorme já, ali eu já cheguei dando um double kill, o Mastery pegou e é GG. E eu achei legal, cara, que essa partida os caras ficaram enchendo o saco, principalmente ali o Kled e a Yumi, falou pra caramba no jogo, falou demais os caras, e é muito legal quando você consegue ganhar uma partida onde os caras tão falando, enchendo o seu saco pra caramba. Igual o cara mandou um top gap, eu até concordei com o cara, porque de fato o cara tava jogando, não vou dizer que o cara tava jogando melhor, porque o cara quase morreu ali naquela primeira vez, se você não tivesse ignite barreira, aí os caras da 4 eu tinha matado ele. Mas, no final ali eu ainda mandei um top gap, porque o cara não soube aproveitar da vantagem dele, ele não teve foco, né, velho? Acho que um Kled, sei lá, ele é engajando certinho ali junto com a Yumi, ele conseguiria matar o Mastery muito tranquilamente, ele poderia ser um bom barrador desse Mastery. Mas no final deu muito certo, eu tava com 0 pontos, eu acho, foi a primeira vitória do D1, então eu fui pra 17 pontos, o MMR tá trutos do trutos, eu agradeci ali o Mastery, basicamente é isso, espero que tenham gostado, valeu e vejo vocês no próximo vídeo.